Inflação mais alta em Porto Alegre. O índice de preços ao consumidor semanal, medido pela Fundação Getúlio Vargas, acelerou na capital gaúcha na terceira semana de julho. A variação foi de 0,79%. O principal destaque da inflação em Porto Alegre é o grupo Educação, Leitura e Recreação. Quem procura material escolar nesta época do ano já sentiu o aumento. Está muito caro. E eu tenho mais de um filho, então tem que ser para os dois. Está muito caro mesmo. Geralmente tem também a feira do material escolar, mas é só no começo do ano. Deveria ter no meio do ano também, porque a gente sempre está comprando. O material escolar a gente não deixa de comprar nunca. Nesta papelaria, materiais para escritório, como o Clips, tiveram reajuste. Mas o maior aumento de preço foi o da folha de ofício, que passou de R$ 14,90 para R$ 18,90. Segundo o gerente, o valor do papel é atrelado ao dólar, mas o esforço da loja é para conter os preços de outros produtos. A inflação reajustou, né? Alguma coisa tem que reajustar. A gente procura sempre reajustar o mínimo possível para poder ter mercado de venda, né? Ora, quando há um aumento justamente na procura, há um impacto no aumento de preço. Então a gente verifica tanto no início do ano letivo, quanto na metade do ano, que é também impactado pelo ano letivo que se reinicia justamente no segundo semestre. Outro grupo que pressionou o índice foi saúde e cuidados pessoais, devido aos gastos da população com remédios e tratamentos. Um reflexo do clima frio e úmido. Para Alfredo Meneghetti, a variação do IPCS revela que a inflação oficial do país pode encerrar o ano entre 8,5% e 9%, acima da expectativa do mercado de 7,2%. Os preços vão continuar aumentando porque o impacto, a expectativa dos economistas é chegar numa inflação muito próxima do ano passado. Tudo isso aí vai ter uma repercussão no bolso do cidadão. O cidadão, ele tem que administrar adequadamente o seu bolso, ou seja, ele não pode estar gastando mais do que ele está recebendo. Para o economista, o momento é de realizar pesquisas, adequar os gastos ao orçamento e negociar dívidas, a fim de manter a saúde financeira.